Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fia-te. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Escola da Divina Vontade, estudo 53. Vou fazer uma partilha do estudo 53, da parte 4 da Escola da Divina Vontade. No início da aula, Jesus falou muito sobre a questão do... Eu anotei aqui algumas coisas. Que a gente continua participando das coisas, que a nossa vida muda muito. A nossa forma de pensar, a nossa forma de falar muda muito. Mas a gente continua participando, tendo uma vida social. Só que a gente passa a se comportar de maneira muito diferente. A gente vê tudo com os olhos de Deus. Todo lugar que a gente vai, a gente vai com Deus. Não temos, a gente não tem mais opinião humana sobre as coisas. Então, a gente, às vezes, se torna até sem sabor para as pessoas. Porque a gente era de um jeito e muda completamente a nossa forma de se comportar. Só que a gente não deixa de participar das coisas. A gente contempla tudo em Deus. Em Deus. Não concordamos com coisas erradas. A gente participa, né? Porque esse vídeo foi gravado na véspera de Natal. Então, eu estava falando sobre isso, né? Da gente continuar participando das coisas da família. Não é porque a gente está buscando a santidade. A gente está vivendo a santidade. E isso não impede que a gente viva em comunhão com as pessoas. Não é isso que Deus quer. A gente continua convivendo com as pessoas. Só que com Deus. A gente vai com Ele em todos os lugares. Ele está sempre com a gente. A gente nunca se sente sozinha. E não tem nenhum lugar, assim, tipo... Ainda mais para quem é casado, né? Tipo, eu vou com o meu esposo onde ele quer ir. A gente vai participar da ceia de Natal com a família. Mas eu vou com Deus. Em qualquer ambiente, a gente se torna reparador. Por quê? Porque a gente vai com Deus em tudo. A gente vai por Ele. A gente vai por amor a Ele. Com Ele. E faz tudo nele. Faz só o que Ele quer. Fala o que Ele quer. Vamos com Jesus em todos os lugares. Em todos os momentos, a divina vontade está sendo reparada. Nunca estamos sozinhos. É uma vida constante. A vida... Falou assim... Uma das coisas mais importantes. É uma vida constante junto com Deus. A gente só vai quando Ele quer. A gente vai quando Ele quer. E vai com Ele. Só para fazer a vontade dEle. A gente não vai mais por nós. Ou pela pessoa, né? Eu vou porque... Porque meu esposo quer que eu vá. Não, eu vou porque Deus quer. E eu vejo nele a vontade de Deus. Então, eu vou por Deus. Não por Ele. Nunca sentimos privados de Deus. Contemplamos Ele em tudo. Mesmo que Ele não fale. Então, a gente vai... A gente não sente aquela... Assim... A gente nunca sente que está sozinho. Nunca sente que está sozinho. Às vezes, a gente sente um estado de ânimo, né? De uma tristeza, assim. Às vezes, uma angústia. Se a gente vai passando por algum teste. Algum estado de ânimo. Só porque o que acontece? Mesmo assim, não ficamos... A gente não fica perturbado. Por quê? Porque a gente sabe, pela verdade. Pela verdade. Pelo conhecimento. Que aquele estado de ânimo é de Jesus. Então, você fica... É estranho. Eu até falo para Jesus. Jesus é muito estranho. Às vezes, pensar... Sentir esses estados de ânimo. Porque eu sei. Eu sei pela verdade. Eu creio no que o Senhor fala. Eu creio em cada palavra. Se eu já li essa verdade. Se essa palavra já chegou na minha mente. No meu conhecimento. Eu tomo posse. O Senhor fala... Ontem mesmo eu li. O Senhor fala no Livro do Céu. É... A Luísa estava se sentindo muita... Muito... Estava sofrendo demais. Ela falando que estava... Ela sentia muita privação de Jesus. Sentia como se ela estivesse afastada dele. Sem ele. Aí, ela muito triste. E ele falou para ela. Você está sofrendo? O que eu sofro? O mundo inteiro está no seu coração. Então, o que o mundo faz comigo? Me ignora. O mundo, as pessoas, as almas estão afastadas de mim. Então, você está sentindo o que eu sinto. Você está sentindo a minha... O meu coração. É o meu coração que está assim. Afastado do ser humano. Então, você está sentindo... Na verdade, sim. Não é isso. Na verdade, é o seguinte. As almas estão afastadas de Deus. Então, ela está sentindo no coração dela... O que as almas sentem. As almas estão todas as pessoas no coração dela. Então, se elas estão sentindo a falta de Deus... A Luísa sentia a falta de Deus. Jesus deixava ela sentir... Isso que vinha das almas. Então, é pela inteligência. A gente vive na divina vontade muito pela inteligência. Pelo conhecimento. Então, os sentimentos são... Você fala assim... Eu falo para Jesus. Parece muito que é eu que estou sentindo isso. Por exemplo, eu estava ontem em um estado de tristeza. Confusa. Uma confusão. Tristeza. Confusão. Frieza. E aí... Frieza em relação a Deus. Uns sentimentos muito estranhos. E aí... Eu falo para Jesus. Eu não nego o que é isso. Eu não nego a palavra que eu li. Eu não nego. Isso não é meu. Isso não é meu. Só que parece muito que é meu. É difícil explicar. É difícil entender. Porque é você que está sentindo. Só que não é seu. É das almas que estão no seu coração. E eu não nego a palavra de Deus. Eu não nego o que está no livro do céu. Eu tinha acabado de ler esse trecho. Então, Jesus já me revelou. Já criou na minha alma essa verdade. Eu não vou negar. Então... Mas é complicado. Eu falo... Senhor... Mas parece muito que é eu. Mas como você sabe que não é você? Pelo que o Senhor falou. Pela sua palavra. Pela sua palavra eu sei que não é. Então, eu me baseio. A minha luz... A luz... A verdade... Não é o que eu estou vivendo. Gente, é muito profundo isso que Jesus está falando. A verdade não é o que eu estou vivendo. O que está acontecendo. A verdade é o que é a palavra dEle. A verdade é o que a palavra dEle mostra. Não é o que você está sentindo. Isso é muito sério. Isso é muito profundo. A verdade não é o que você está sentindo. O que eu estava sentindo? Tristeza. Frieza. Aí, se eu falar assim... Sou eu que sofria. Eu que estou confusa. Parece que eu perdi minha fé. Não. Aí, eu lembro. Aí, a minha inteligência... A memória. A inteligência e a vontade entram em ação. As potências da alma. Do espírito da alma entram em ação. É onde Deus está. Ele. Ele vem mostrar. Não é você. Lembra que eu falei lá no livro do céu? Lembra que você leu? As almas estão no seu coração. Eu estou no seu coração junto com todos. E o que eu recebo das almas? Como elas estão? Frias. Sem fé. Confusas. Tristes. Angustiadas. Então, é delas. Você está sentindo isso. O mundo. Vem do mundo. Aí, ele até falou para a Luísa. Como o mundo nos faz sofrer? O mundo, as almas. As pessoas. Lembra disso. Não é você. Aí, eu fico calma. E falo, então. Eis-me aqui, Senhor. Para sofrer. E para reparar. E aí, o que eu tenho que fazer nesse momento? O que ele fala no livro do céu? O que a gente tem que fazer? Qual é a resposta que eu tenho que dar para Deus? Porque eu vivo para Ele. Eu não vivo para as almas. Eu não vou sair correndo, então, no mundo. E falando com uma ou outra. Você está triste? Você está frio? Você está confuso? Eu vou te ajudar, irmão. Deus me revelou no meu coração que você está confuso. Você está frio. Você precisa da palavra de Deus. E sair de porta em porta, batendo de casa em casa. Com a Bíblia na mão, mostrando para as pessoas. Deus, não. Eu não vivo para as almas. Eu vivo para Deus. Então, o que eu faço? Michelle, mas não. Está errado. Deus é... Ele se basta. Ele não precisa. Quem está precisando é as almas. Não. Eu vivo para Ele. Eu sou dEle. Então, eu olho para Ele. As almas estão assim. Mas eu olho para Deus. Eu faço o que Ele quer. O que Ele quer? Reparação. Ele quer reparação. Então, eu vou ficar com Ele. Eu vou ficar tranquila, esperando passar. E até quando Ele quiser. Eu sinto esses sentimentos, essas coisas que vêm. E como que eu reparo? Eu até conversei com a Aline ontem. Ela falou. Aí, nessa hora, a gente estuda o Livro do Céu. A gente vai ouvir Jesus. Vai estudar o Livro do Céu. Vai ler alguma coisa. Isso é reparação. Porque você está fazendo totalmente o contrário do que as almas estão fazendo. Você está fazendo. Ele vai encontrar em você o que Ele não encontra nas almas. O amor. Aí, às vezes, você fala assim. Mas como que eu vou? Se eu estou sentindo frieza. Como que eu vou amar Jesus? Amar não é abraço. Não é calor do coração que repara Jesus. Que é o amor. É você querer ficar com Ele. Conhecer Ele. Ele é a palavra. Você vai meditar a palavra dEle. É amor. Você vai escutar Ele. Você vai ouvir o que Ele tem para falar. Aí, você está reparando. Então, a gente vive pela verdade. E não pelos sentimentos. Se eu for me basear pelos sentimentos. E não pela palavra que Ele revela. Eu vou ficar. Ah, eu sou fria. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Não. Eu não olho para mim. Você não tem que olhar para você. Você tem que olhar para a palavra de Deus. Viver dessa verdade. Então, foi mais ou menos isso que Ele explicou. Né? E durante os testes. Está de ânimo. Vem essas coisas. E aí, uma coisa que Ele falou. Nossa, muito importante. Meu Deus do céu. Eu fiquei assim. Isso aqui é importante demais. Quando chegou na parte da aula. Que falou sobre racionalismo. Eu não. Aí, foi citado um vídeo. Sobre a alma. Sobre a formação lá da alma e do espírito. Que eu não vi o vídeo ainda. Então, assim. Foi citado sobre Judas. Que ele mesmo. Ele pensou racionalmente. Não sei explicar. Porque eu não ouvi. Mas, assim. Do que eu anotei aqui. Que é sobre a questão do juiz particular. Sobre a questão da salvação da alma. Sobre a alma. A alma. A alma racionalizar. Ela mesma. Né? Foi essa parte da aula. Eu ouvi até o minuto. Deixa eu ver aqui. Até o minuto. Trinta e nove. Eu ouvi só até a parte que fala sobre. Que foi a introdução da aula, né? Aí, eu parei. Dei um pause para poder fazer a partilha. E agora, vai começar realmente. Eu vou depois ouvir. A parte do trecho. Do trecho que vai ler do livro do céu. Então, essa parte que eu anotei aqui. É. A pessoa. Ela pensa assim. Ela racionaliza. Então, ela fala. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Se eu fiz algo errado. Eu tenho que pagar. Eu tenho que carregar esse peso. Eu já ouvi isso de pessoas. Eu já ouvi pessoas falando comigo assim. Eu sei que eu tenho um pecado. Eu não consigo. Me livrar desse pecado. Desse vício. E eu vou levar isso. Eu. É justo que eu carregue o peso dessa consequência. É justo que eu pague. Eu aprendi. A pessoa fala assim. Eu aprendi a carregar meus fardos. Olha só. Gente, presta atenção. Olha o que a pessoa pensa. Olha como ela racionaliza. Eu aprendi a carregar meus fardos. É justo que eu mesmo carregue as consequências dos meus atos. E o que Jesus disse? Venham a mim, vós que estáis cansados, fatigados. Porque meu peso. Como é que ele fala? Meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele tem o remédio para curar tudo. A gente vive às custas de Jesus. Então, a pessoa, quando pensa assim, como essa pessoa revelou para mim, e eu fiquei extremamente preocupada, eu falei, não. Não é assim. Peça perdão a Deus. Ele te perdoa. Conheça a misericórdia de Deus. Ele é misericordioso. Ele perdoa. Ele pagou o seu pecado. Ele morreu na cruz e morreu por você para te salvar. Ele pagou a sua dívida. Então, ele pagou e ele alcançou do Pai todas as graças. Tudo que é necessário para você viver sem pecado. Sem os vícios para você vencer. Ele venceu por nós. Então, você toma dele. Você se enxerta de novo na videira, que é ele. E você vai viver às custas dele, dos méritos dele. Então, não é assim. Você não tem que carregar seus fatos sozinho. Você não se salva. Você não se julga. A pessoa, ela quer se julgar. É o que foi falado. Ela quer ser juiz de si mesmo. E ela é tudo para ela. Entendeu? Ela é o juiz. Ela é a... Nossa, gente, isso é terrível. Ela é a que julga, que julga a si mesma. Ela é a que fornece a vida. Ela é a que fornece a alegria. Ela é a que sabe de tudo. Deus não existe para ela. Deus não existe. Então, é... Meu Deus, para onde vai essa pessoa? Se não acontecer em vida um processo de conversão, de mudança de pensamento, se a pessoa vai para o juízo final, para o juízo particular, com esse pensamento, é muito arriscado. E aí foi falado, né, do texto da misericórdia, da devoção da misericórdia, que salva muitas pessoas na hora da agonia, né, rezar o texto da misericórdia por um agonizante. Salva. Salva por quê? Porque Deus derrama as luzes, derrama luz, derrama graça, auxílios para a alma conseguir passar por esse momento. Só que, como foi falado, a gente não ensina, não fala muito sobre isso aqui na nossa comunidade, nos nossos vídeos. Por quê? Porque Jesus quer formar almas para viver com a vontade dele, para ser santas, para viver uma santidade, para não arriscar e ir para o juízo particular sem nenhum conhecimento de Deus, sem o conhecimento da fé, sem esse conhecimento da misericórdia de Deus, ficar dependendo só de uma pessoa, rezar por você. Imagina, uma pessoa que nunca não tem o conhecimento de Deus, de nada, de nada, e ela depender de alguém na hora da agonia, rezar por ela. e aí receber naquela hora o conhecimento, gente, não é isso que Deus quer. Ele usa isso ainda, Ele salva muito. Muitas almas são salvas por essa devoção, mas Deus quer mais. Deus quer que a gente prepare as almas para gravar no subconsciente delas a verdade. E a verdade, gente, aí Jesus falou, aí eu lembrei de um trecho do caderno da Valtorta que Jesus fala sobre essa hora. foi a hora da agonia dele no Getsemane. Ele revelou para Valtorta. E aí ele descreveu essa hora e ele falou que, aí eu vou ler o que ele falou, está no subconsciente as informações. O conhecimento fica no subconsciente e nessa hora é só você com seu subconsciente e o inimigo. Então, as almas passam por isso. as almas passam por essa luta com o inimigo na hora da agonia. E o que vai fazer a alma despertar para lutar é a verdade que está no subconsciente. Se não tiver nada no subconsciente, vai lutar com o quê? Vai ficar esperando Deus colocar nessa hora as coisas na alma dela? Então, a gente trabalha, o orvalho benéfico, a gente trabalha, a gente olha para Deus, vive para Ele, contemplando a verdade dEle. E essa verdade que a gente está contemplando, ela chega em todas as mentes. Fica no subconsciente. Vamos ler o texto da Valtorta. E aí, a pessoa, aí falou, que a pessoa vê, nessa hora, ela vê a verdade, vê a vida dela e ela mesma pesa. Eu fiz muita coisa ruim, eu não mereço perdão. Porque ela sempre pensou assim, quem faz coisa ruim não merece o perdão. Ela mesma, aí eu fiquei pensando, então a pessoa, imagina uma pessoa que nunca perdoa, nunca aprendeu a perdoar. só que ela só vê, ela viveu assim, vendo as, por exemplo, vendo acontecimentos da vida das pessoas e fala, isso não tem perdão. Olha uma situação assim, fulano matou ciclano, isso não tem perdão. Fulano fez mal para o outro, isso não tem perdão. E ela mesma julga as situações, ela é juiz dos outros, das situações, ela julga. Só que ela nunca olhou para ela mesma, ela nunca se viu má, se nunca viu que ela fez algo de ruim assim, nunca parou, não se conhece. E aí na hora do juiz final ela vê a verdade, aí ela vai falar o que ela falava para os outros. Ela vai aplicar para elas e ela não vai se perdoar, porque ela nunca perdoou. Ela não conhece o amor de Deus, ela não conhece a misericórdia de Deus. Ela não conhece nada de Deus. Então como que ela vai se perdoar, como que ela vai clamar pela misericórdia de Deus se ela nunca conheceu a misericórdia de Deus. Então é complicado, né? Ela mesma aplica a pena para si, não conhece a misericórdia, nunca aplicou, ela nunca teve misericórdia do outro, não conhece a misericórdia de Deus e ela também não vai clamar a misericórdia para si mesmo, porque ela nunca sabe, ela não sabe o que é misericórdia. Nem para si, nem para o outro. Então, se a pessoa não se amparar, na verdade, que Deus perdoa, que Jesus, se ela não conhecer a redenção, a história da redenção, se ela não conhecer que ela foi salva por Jesus, se ela sempre negou isso, como que ela vai receber a redenção? Se ela sempre negou, se ela não quis saber, não sabe o que Jesus fez por ela na cruz, se ela não entende o que Jesus fez naquela cruz, como que ela vai pedir a salvação? É complicado. Se ela não se amparou na verdade, nos sacramentos, em vida. Se não houve, se essa verdade não chegou na mente dela, em vida. como que ela vai fazer na hora da morte? Porque a gente, aí entra a teologia, né, assim, que eu lembro do padre, acho que o padre Douglas falando que na hora da morte, acaba ali, você vai com o conhecimento que você adquiriu até o momento da morte. Então, se ela não conheceu a misericórdia de Deus, não conheceu Deus, como que ela vai se perdoar? Se ela não conhece que Deus é misericórdia que Deus é bom, a única coisa que ela conhece de Deus, Deus é juiz, Deus é um tirano cruel. Deus não existe, tipo assim, então, né, se não tiver um conhecimento em vida, como vai, como ela vai invocar a misericórdia, né, que eu escrevi aqui. Aí, foi a hora que eu lembrei que Jesus falou, no momento final, só fica a verdade guardada no subconsciente. Aí, eu vou ler o texto que ele fala sobre isso. se salva quem entende a misericórdia de Deus, o abismo da misericórdia de Deus. Muitas almas foram salvas pela devoção da misericórdia, mas nós temos que trabalhar para levar as almas para chegar ao juiz particular santificadas. A gente trabalha aqui, não só para rezar o texto da misericórdia pelos agonizantes, não, a gente quer colocar na mente de todas as almas o conhecimento, a verdade, a verdade, a fé. A gente medita muito o que Jesus fez na cruz, a redenção, a santificação, a vida de Jesus, o que ele fez pelas almas, tudo para virar um vale benéfico nas mentes. O que a gente quer aqui, o que Deus quer, é colocar o conhecimento para na hora da morte a pessoa ter o conhecimento, invocar a misericórdia de Deus. Ou então, o que Deus mais quer é que as almas já cheguem no céu, já cheguem nesse momento santificadas. Para isso, ele trabalha para o máximo, o máximo aqui. Para as almas chegarem nesse momento santificadas, para a gente viver já com a vontade de Deus, para a gente viver o céu em vida. É para isso que a gente trabalha. Se a gente trabalha para o mais, já está fazendo tudo. O ponto mais alto que a alma pode chegar, como tem num trecho desse estudo aqui, é a vontade de Deus. Então, a gente trabalha para isso. Isso já é viver o céu em vida, já é formar o paraíso na terra. Já é como se você tivesse morrido, já tivesse passado pelo juízo, já estivesse vivendo com Deus. E isso produz ovário benéfico nas mentes. Muitas almas são salvas. muitas almas recebem esse conhecimento. A gente não entende direito como isso acontece, mas é o ovário benéfico que Jesus fala no livro do céu. Que a gente, a vontade divina está em todos. A vontade divina está em tudo. Então, ela alcança tudo. Então, quando você fala, você fala na vontade divina. Quando você pensa, você pensa na vontade divina. E ela alcança todos os pensamentos, todas as inteligências de todas as almas. A gente trabalha produzindo verdade para acabar com o pecado no mundo. Para todas as almas já vivem o céu em vida. Cuidamos dos interesses de Deus. É isso que eu estava falando. A gente não, na hora que Jesus fala com a gente sobre o estado das almas, a gente não corre para acudir as almas. A gente vive para Deus. E Ele cuida das almas. Ele cuida das almas. A gente vive para Ele. E Ele cuida das almas, derrama graças e graças e misericórdia no mundo. E luzes e graças para salvar as almas. E Ele cuida das almas, ó vale benéfico nas mentes, para as almas não ficarem dependentes somente da devoção. A gente não trabalha para ficar só as almas dependentes da devoção do texto da misericórdia. A gente trabalha para produzir verdades nas mentes. E na hora da morte, na hora da passagem da agonia, elas terem esse conhecimento para lutar. Aí Jesus vai explicar como que é esse momento da morte. Somos filhos da misericórdia. Por causa das reparações dos filhos da divina vontade, a devoção à misericórdia continua produzindo efeitos. Então, por causa do que a gente está vivendo com Deus, vivendo só para Ele, Ele derrama graças, Ele fala isso muito no livro do céu. Ele derrama graças e graças e mares de graça na terra porque a gente está vivendo para Ele. Estamos num tempo de separação do joio e do trigo. Na hora do aviso não vai adiantar o texto da misericórdia. Na hora do aviso, todos nós vamos estar passando ao mesmo tempo pelo aviso. Quem vai ficar rezando pelos agonizantes? Muitas pessoas vão entrar em agonia de morte na hora do aviso. Quem que vai rezar o texto da misericórdia pelo outro que está em agonia? Ninguém. Todo mundo vai estar na mesma situação. Ninguém vai estar rezando. Vai ser a pessoa e Deus. Ninguém vai estar rezando pelo outro. Então, nessa hora, o que vai salvar é a verdade, é o orvalho benéfico nas mentes. É o que está no subconsciente. É a verdade dentro das mentes. Então, a gente produz, a gente trabalha incansável aqui para produzir orvalho benéfico, conhecimento, trazer esse conhecimento do céu para a terra. Trazer esse conhecimento, essa verdade que é de céu, é livre do céu, para as mentes humanas. Esse conhecimento não está só na minha mente que estou estudando, não está só na mente de quem está aqui meditando no livro do céu. Está na terra, está nas mentes, está nas almas humanas, nos exilados. É um conhecimento que está no exílio, aqui na terra, trazendo para a terra essas verdades. E essa verdade chega nas mentes, pode estar lá adormecida, mas em algum momento vai ser despertada nas mentes. Mas se ninguém traz esse conhecimento, se esse conhecimento não chega nas mentes, como que a gente vai passar? Não recebe, a humanidade não recebe. Se um não recebe, a humanidade inteira não recebe. Então, é um que está recebendo, mas todos estão sendo beneficiados. É assim que Deus trabalha. Não é só para quem está na divina, quando você está na divina vontade, o que você faz, o que você recebe, não é só para você, é para a humanidade inteira. Estamos no tempo de... Ah, tá. Nessa hora, só a verdade produzida nas mentes é que vai ajudar. Ah, eu vou ler agora o que Jesus falou dessa hora da agonia. Sobre essa questão do subconsciente, né? Aí Jesus falou para Valtorta no caderno, no caderno, capítulo 697, em 6 de julho de 1944. ele falou assim, eu vou ler só a parte que fala sobre esse assunto, mas ele estava falando para ela que há uma santa, santa, deixa eu ver aqui o nome dela. Não pense, ele falou assim, que ele sofreu a morte do espírito, que na terceira vez que ele rezou, pai, se é possível a faça de minha escálice, foi a parte do maior desespero, foi a morte, foi nessa hora, nessa hora, ele sofreu a morte da alma. E aí ele disse, não só meu corpo ressuscitou, minha alma também teve que ser ressuscitada, porque ela conhecia a morte. que a alma dele também conheceu a morte e também precisou ser ressuscitada. Aí ele falou para a Val Torta, não pense que é uma heresia eu ter falado isso, que a minha alma morreu, por quê? Porque o que é a morte? O que é a morte do espírito? É a separação eterna de Deus. E nesse momento ele estava separado de Deus. Meu espírito estava morto, separado de Deus. É a verdadeira hora da eternidade que conceda aos meus amados. Essa hora aqui, ele tem algumas armas que ele concede esse sofrimento, ele dá para algumas armas gotinhas do sofrimento dele do Getsemane. Aquele, aí ele falou para ela, aquele que você minha noiva vem se perguntando desde que eles disseram que você tem um destino semelhante ao de Verônica e Juliane. A Val Torta e a Verônica e a Juliane passaram por isso, essa agonia extrema da morte e da separação de Deus, que no final de sua existência experimentou esse tormento superior a todos os tormentos sobre humanos. O pior tormento é esse, a separação de Deus, a morte da alma. Aí ele fala aqui, conhecemos a morte do espírito, sem tê-la merecido para compreender o horror da condenação que é o tormento dos pecadores impenitentes. Jesus sofreu essa morte, essa separação de Deus sem merecer para compreender o horror da condenação que é o tormento dos pecadores impenitentes. que não pedem perdão, que ele estava explicando na aula sobre isso, sobre essa parte das pessoas que não pedem perdão, que não se perdão, que não pedem perdão, que não se arrependem. Ele sofreu isso. Nós a conhecemos? Então, ele conheceu e alguns santos conheceram esse tormento para conseguir salvá-los. então, pelo sofrimento de Cristo, ele alcança do Pai os méritos, as graças para salvar as almas. Ele oferece esse sofrimento sem ter merecido e merece do Pai as graças para a salvação de todas as almas. Eu sei isso, o coração se parte, eu sei, a razão vacila, eu sei tudo, querida alma, eu tentei antes de você. É um horror infernal, estamos à mercê do diabo porque estamos separados de Deus. Ele vai mostrar para a gente aqui o que que fica, então, com a gente nesse momento, porque a gente está separado de Deus. Estamos à mercê do diabo porque estamos separados de Deus. Você acha que Marta, que venceu o dragão, tremeu mais do que nós? Não. O sofrimento é maior. Essa aqui é uma história de uma outra história. Ela fala que a Marta venceu uma tentação, tipo assim, não sei explicar direito, mas ele falou, não, nós vencemos a besta Lúcifer. Não há comparação. E a besta Lúcifer aproxima cada vez mais, quanto mais tudo no céu e na terra se afasta de nós. Eu já tinha sido tentado no deserto. Uma história de tentação. Desde então, só tive a fraqueza do alimento material naquela tentação do deserto, ele só ficou privado do alimento material. Agora eu estou, agora no Getsemane, ele estava com fome de comida espiritual e com fome de comida moral e não havia pão para o meu espírito e pão para o meu coração. Não há mais Deus para o meu espírito, não há mais carinho para o meu coração. Aqui então, fina como a lâmina de vento, penetrante como uma picada de abelha, irritante como o veneno de um colúber é a voz de Lúcifer. Uma flauta que toca baixinho, tão baixinho, tão baixinho que não desperta nossa atenção. Penetra com a sedução de sua harmonia mágica, nos faz cochilar, parece um conforto, tem aspecto de conforto sobrenatural. Aí nessa hora que então acontece ele consegue enganar muitas almas porque se a alma não conhece a voz de Deus, se a alma não conhece a voz de Deus, ela não vai conseguir entender que não é Deus que está falando, que não é o bem, o sumo bem que está falando. Parece um conforto, tem aspecto de conforto sobrenatural. Então a pessoa passou a vida inteira na mentira, vivendo mentiras, então na hora da morte, na hora da agonia, como que ela vai saber o que é a verdade? Como que ela vai distinguir o que é a verdade? Ó eterno enganador, como você é sutil, o ego pode apenas, o ego pede apenas para ser ajudado e esse som parece ajudar, então é nessa hora que tem que ter a graça, a graça de Deus, o conhecimento de Deus vem para te dizer, aí ele vai falar aqui, acorda, desperta, não é, é satanás, é o inimigo que está querendo te seduzir. Palavras de compaixão e compreensão, doces como carícias em uma testa febril, calmantes como pomada sobre uma queimadura, entorpecentes como vinho generoso derramado sobre quem está jejuando, a alma cansada adormece, da luta, né, ela está lutando e adormece, não fosse ele mais do que vigilante com seu subconsciente, não fosse ela mais do que vigilante com seu subconsciente, ó, isso aqui, isso aqui que ele queria falar, queria mostrar, que é, a alma adormece, ouvindo essa voz de satanás, mas se ela for vigilante, não fosse ela mais do que vigilante com seu subconsciente, que só é vigilante naqueles que se alimentam de união constante com o amor, ela acabaria caindo em uma letargia que a deixaria a mercê total de satanás em um sono hipnótico durante o qual Lúcifer faria realizar qualquer ação, então é isso aqui que acontece, a pessoa não tem em vida, não alimenta o subconsciente dela com a união com Deus, com a verdade, com Deus, com o amor a Deus, com o conhecimento de Deus, com a fé, e aí o que que acontece, ela acaba caindo nessas mentiras de satanás, ouve a voz do enganador e acha que se deixa levar por essa voz, cai numa letargia que a deixa a mercê, imagina gente, a pessoa a mercê total de satanás em um sono hipnótico durante o qual Lúcifer a faria realizar qualquer ação, mas a alma que se alimentou constantemente de amor não perde a integridade de seu subconsciente nem mesmo nas horas em que os homens e Deus parecem se unir para enlouquecê-la, então nessa hora Deus está ausente a separação de Deus mas nessa hora o seu subconsciente está íntegro o que foi guardado no seu subconsciente está íntegro não se perde então é nessa hora é nessa hora que a verdade é o que te salva é o que faz você chamar por Deus é o seu subconsciente que te desperta é a verdade que está no seu subconsciente que te desperta só que se não tiver essa verdade no seu subconsciente como você vai despertar para agir e lutar e o subconsciente desperta a alma ela grita para ela haja levante-se satanás está atrás de você se a pessoa não tem isso no subconsciente não vai agir não vai levantar e vai ficar no sono hipnótico durante o qual Lúcifer faria a qualquer ação e se jogar no inferno e não se perdoar é complicado demais meu Deus do céu então tem que ter muita graça de Deus derramando verdades lá no subconsciente produzir muito ovário benéfico nas mentes para colocar essas verdades no subconsciente a gente não sabe nem explicar direito meu pai ajuda a gente a entender isso aqui mas assim a mensagem principal que Deus está querendo falar para a gente da importância da verdade na nossa mente da importância de ter Deus constantemente de meditar a palavra de Deus constantemente conhecer Deus em vida porque na hora da morte só vai ficar a verdade gente só vai ficar a verdade é o seu subconsciente a verdade que vai te despertar é a verdade que vai te despertar nessa hora a tremenda luta a tremenda luta começa o veneno já está em nós da voz de satanás é necessário portanto lutar com seus efeitos e contra as ondas aceleradas cada vez mais veementes e aceleradas do novo veneno da palavra satânica que se derrama sobre nós o barulho aumenta o barulho aumenta não é mais o som de uma flauta abafada não é mais uma carícia e um guento é o clamor de instrumentos completos é espancado é ferido por uma espada é uma chama que sufoca e queima e na chama que está a vida que passa diante do olhar espiritual que Jesus estava falando vai passar a vida da pessoa ela já estiver ali com seu aspecto resignado de algo sacrificado agora ela está à volta agora ela volta vestida como a rainha autoritária e diz adore-me eu sou um reino a besta né vem adore-me estes são meus presentes os presentes que eu dei a você e os mais bonitos eu lhe darei se você for fiel a mim e ao som dos instrumentos voltam as vozes das coisas e das pessoas elas não rezam mais elas comandam xingam insultam porque nós os abandonamos tudo volta para nos assombrar todos e a alma estupefata luta cada vez mais fracamente quando ela vacila como uma guerreira desmaiada e busca um apoio no céu ou na terra para não vacilar Lúcifer lhe dá o ombro só existe ele ele é chamado para ajudar só ele responde procura-se um olhar de piedade só se pode encontrar o seu ai de se iludir sobre sua sinceridade aí tá vendo muitos se iludem com a sinceridade dele ele é mentiroso e muitos se iludem com a sinceridade dele com o resto com o resto da energia que nos resta devemos afastar-nos desse apoio voltar à solidão como que a pessoa vai fazer isso Senhor se ela não tem a verdade na mente é isso que Jesus está falando a importância da verdade como que a pessoa vai fazer isso não vai se iludir com as com a conversa de Satanás e com o restinho da energia que resta para esse agonizante ele conseguir afastar esse apoio de Lúcifer voltar à solidão fechar os olhos e contemplar o horror do nosso destino mais do que o seu aspecto sutil erguer as mãos trêmulas e juntar as orelhas para bloquear a voz que engana nessa hora aceitar a morte porque Jesus falou que venceu a morte aceitando a morte esse capítulo que é incrível ele venceu a morte aceitando a morte aceitando renunciar tudo para fazer a vontade de Deus que naquele momento queria a morte dele então a mesma coisa com as almas muitos não aceitam a morte então tem que afastar a ilusão de Satanás mas se você não conhece a verdade você não vai afastar a mentira ele é a mentira e a verdade é Deus Deus é a verdade todas as armas caem ao fazê-lo você não passa de um pobre morimbundo e solitário não somos mais capazes nem mesmo de orar com palavras não tem como abrir a boca porque a acidez do hálito de Satanás sufoca nossas mandíbulas Jesus está descrevendo como é a morte apenas o subconsciente reza 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 como bater convulsivo de uma borboleta furada ela bate as asas em agonia pensa na borboleta que está com as asas quebradas é a alma em agonia e cada batida de asa diz eu acredito eu espero eu amo eu acredito igualmente eu espero igualmente eu te amo igualmente o subconsciente mas como que a pessoa vai rezar como que ela vai falar eu acredito eu espero eu amo se ela nunca amou nunca acreditou nunca esperou como que vai surgir essa verdade assim se nem momento da vida ela se voltou para essa verdade para Deus 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 faz de tudo para colocar essa verdade Ele coloca na nossa frente todos os dias essa verdade para todas as almas mas a gente tem a liberdade de seguir ou não esse caminho de acreditar ou não de esperar ou não de amar ou não todo dia a gente tem essa escolha todo dia Deus dá uma chance todo dia eu tenho uma oportunidade para crer, amar, esperar conhecer a Deus eu acredito eu espero eu amo não diz Deus a pessoa não diz Deus ele está falando ele não diz Deus ele não ousa mais pronunciar seu nome a alma ela se sente muito suja pela proximidade de Satanás mas esse nome Deus mas o pensamento em Deus continua se a pessoa teve esse comunhão com Deus vem o nome dele mas esse nome é traçado pelas lágrimas sangrentas do coração nas asas angelicais do espírito que você chama de subconsciente quando na realidade é o super consciente ele está falando que o espírito é o subconsciente que na verdade é o super consciente e a cada batida de asa esse nome brilha esse nome Deus brilha como um rubi atingido pelo sol e Deus o vê aí Deus vê você clama por Deus seu espírito clama por Deus seu super consciente clama por Deus porque você conhece Deus você conheceu Deus e as lágrimas de misericórdia de Deus envolvem o rubi de seu sangue com pérolas que caem lágrimas heróicas vou ler de novo mas a alma não diz Deus ela não usa mais pronunciar seu nome ela se sente muito suja pela proximidade de satanás mas esse nome o nome de Deus é traçado pelas lágrimas sangrentas do coração o sofrimento o super consciente como ele falou não é subno ele falou é super na verdade é um super consciente o super consciente tem a consciência de Deus o nome é traçado pelas lágrimas sangrentas do coração nas asas angelicais do espírito o nome de Deus está lá no seu espírito no seu super consciente no seu espírito que você chama de subconsciente mas na verdade é o super consciente o nome de Deus está gravado lá no seu super consciente se você contemplou se você contemplou Deus conheceu Deus e a cada batida de asa a cada movimento dessa alma nessa luta pela salvação e a cada batida de asa esse nome brilha como um rubi atingido pelo sol o nome de Deus brilha a verdade brilha Deus é a verdade a verdade o conhecimento brilha lá no seu super consciente e Deus o vê e Deus vê e as lágrimas de misericórdia de Deus envolvem o rubi de seu sangue com pérolas que caem lágrimas heróicas ó almas que sobem a Deus com esse nome assim escrito em rubis e pérolas com esse nome almas que almas que sobem a Deus com esse nome com o nome dele escrito no espírito flores do meu paraíso Satanás me disse já que a voz entrou apesar de todos os meus abrigos aí aí Jesus vai descrever aqui tudo tudo que Satanás falou pra ele nessa hora que ele da agonia né mas o que ele queria mostrar essa importância de guardar a verdade no super consciente no espírito amém Jesus eu confio em vós amém